Chicago, 1972. Chicago, 1972. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sempre desligo, eu sempre deixo o vibracol. Hoje eu saí correndo porque... Perdão. Sempre deixo o vibracol. Hoje... Até porque... Nos anos 70 nem existia celular. Desculpa aí. Macói, essas pessoas que estão chegando atrasado, são elas que nós vamos ter que eliminar? Não, não. Eles pagaram meia entrada, mas ainda assim merecem viver. Macói, nós não podemos entrar aí. Nós não temos um mandado de prisão. Mandado. Saiba, O'Brien, que você é apenas um estagiário. Um bisão acuado pelo índio Navarro. Eu posso ver o medo em seus olhos. Macói, pegue e leve com o garoto. O comissário pediu que nos acompanhasse para aprender a ser um tira de verdade. Ninguém aprende a ser um tira, cara. Ninguém, cara. Ele nunca será como nós. Jamais, cara. Eu aposto que agora, ao invés de estar aqui combatendo crime, ele preferia estar numa praia passando bronzeador no corpo de uma bela garota. Com certeza. Macói, tem certeza que esse é o lugar? Sim. Eu farejo isso aqui há dias. E eu lhe digo, algo aqui não cheira nada bem. Isso me lembra meu último trabalho. Esqueça o Rio Tietê, Macói. Macói, você tem certeza que nós estamos tecnicamente preparados para entrar aí e enfrentar uma quadrilha armada até os dentes? Tecnicamente preparados? Você já ouviu falar que um é pouco, dois é bom e três é demais, não é? Várias vezes, cara. Pois diga ao Brian que ele é o número três. Número três. Diga também que eu sou o pavio e você é a póvora. E que quando a gente se encontra, é adrenalina e combustão. Macói, posso ter um particular com você? Claro. Esse negócio aí, eu, você, adrenalina, pólvora, isso é viadagem, Macói. Nós somos tiras e não publicitários. Macói. Muito bem. Chegou a hora do coiote uivar para a lua. Que coiote, Macói. Caralho! Se for desportar, eu tenho que avisar. Eu tenho um sopro. Eu tenho... Respira. Eu não estou sentindo minha perna. Respira, respira. Me avonta a dormir. Aperte o fuso, aperte o fuso. Me avonta a dormir. Não faça isso. Não, DJ. DJ! DJ! Macói, rápido, rápido. Você ainda pode salvá-lo. Faça um boca a boca. Não, morreu, morreu. Morreu, já era. Macói. Agora que o DJ morreu de susto por causa da bombinha, o que você pretende fazer? Não sei. Acho que vou para o norte. Ir para o norte, Macói, e desistir de ser um tira? Senhor Brian, descobri que este é um jogo sujo. Um jogo onde só há perdedores. Eu, o pobre DJ, o Fluminense. Me faça o favor. Entregue isto ao comissário de Angelis. E diga a ele que eu estou fora do jogo. Não, Macói, Macói, Macói! A companhia de comédia aos melhores do mundo. Apresenta, tira. Codinome Perigo Ricardo Pipo Como Eduard Johnson Macói Adriano Siri Giovanni Nunes Adriana Nunes Vitor Leal E o Hélder Rodrigues Tira Codinome Perigo Tribo Navarro Milwaukee 20 anos depois Filmed Vitor Leal Vitor Leal E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Será do que rapaz? Eu sou o homem que está destruindo Chicago! Eu sou o rei das trevas! O príncipe da escuridão! O imperador da... De uma coisa bem ruim assim! Eita! Eu sou o corvo! Quem? O corno! Eduardo suplicia você! Não! Marta voltará! Corvo! É o pássaro! É quem? É o pássaro preto! É o pássaro preto! Final de contas corvo! Diga de uma vez por todos o que você quer de nós! Eu quero dinheiro! Muito dinheiro! Ah canalha! Quer dinheiro fácil? Abre um cartório! Olha aqui corvo! Olha aqui! Vamos acabar com essa palhaçada! Diga logo onde você está! Para que o Brian mande seus ondas buscá-lo agora mesmo! É ruim eu falar! Ah! Ele joga pesado demais! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Ele não falará nada! Ele está mais mudo do que o cadáver de Zagalo! Hã? Ainda não! Não! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Deixa aí comigo! Deixa aí comigo! Eu vou usar de uma estratégia policial, de uma artimanha, e sem que ele perceba vou extrair informações preciosas! Ciaçai! 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 Eu tenho uma alegria só viu? É mesmo? O meu caçula passou no vestibular! Que alegria! Que vitória! Que vitória! Vai estudar em uma faculdade particular! A faculdade particular! Deve ser por isso que ele está precisando de muito dinheiro! É no rosto! Lá é na passada! Seu corpo o negócio é o seguinte! É que nós aqui no Departamento de Polícia de Chicago nós temos uma tradição e lá se vão 20 anos não é? É que quando chega essa época do ano, nós fazemos aqui uma festa junina. Montamos aqui uma quadrilha. Quadrilha? É o Zé de Seu que estou organizando? Não, não é o Zé de Seu. Quadrilha é folclore. E convidamos sempre uma personalidade da sociedade, um destaque da sociedade para fazer parte das nossas festividades. Esse ano fizemos uma votação e sabe quem ganhou por unanimidade? O Jajá do Zorro Total. Não, não, não. Jajá, Jajá. Agora é Jajá. Agora é Jajá. Volta, Jajá. Volta, Jajá. Quem ganhou? Quem ganhou foi você! Rapaz, você aceita ser o noivo do nosso casamento caipira? Claro que eu aceito, claro. Aceita! Então... Então, fala o seguinte, me dá aí o seu endereço, que no dia da festa, eu mando uma viatura do Bop lhe buscar. Tá bom. Anota aí. Você vem pela Avenida Central. Avenida Central. Aí você vira na segunda esquerda. Segunda esquerda. Aí você vai ver um caminhão com uma faixa assim, abacaxi, pérola de marataí. É muito bom. Aí você vira... É só um doce. Você quer me enganar, rapaz? É isso. Ele joga com cartas mar... Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. Seu fascínio... Prefeito Bilbent. Sim. Você conhece o Museu do Índio? Claro, o Museu do Índio é uma referência dos nossos ancestrais. Afinal de contas... Ele explodiu o Museu do Índio! Como é que a cidade vai viver sem o Museu do Índio? Como é que vai levar... Vai levar as crianças para ver aquele... Aquele índio vai de calção e chinela. Cancela. Cancela. Cancela a Copa. Cancela. Não tem Museu do Índio. Não vai ter mais Copa. Cancela. Prefeito. Você conhece a rodoviária? A rodoviária, claro. É um eixo fundamental. Ele explodiu a rodoviária. Onde é que vai agora aquele monte de gente feia? Meu Deus do céu, onde é que vai? Aqueles taxistas malandros que vivem tão bom toda pessoa. Tô preocupado. Com o quê? Com o quê? Onde é que pessoal vai fumar crack? E aí? E aí? E aí? E aí? Peraí, peraí, peraí. Seu corvo? Oi. Tudo bem? Tudo. Reverendo Morgan? Ô, Pai do Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Seu corvo, assim, não sei. Por acaso, assim... O senhor conhece o Congresso Nacional? Acabou, 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 acabou. O senhor está na rede, meu prefeito. Ele enganou, prefeito. Eles podiam aguar a distribuição. Que isso? Logo agora que sua mãe virou gerente, meu. Vai se fuder, você. Vai começar, começar, meu braço. Faz alguma coisa para conter esse louco. Só há uma coisa que podemos fazer para detê-lo. O quê? Paga, paga. Não, não tem que ter um dia da multa para ele. Ele não deixou um contato, nada. Eles estão de mãos atadas. Ele não deixou... Opa, ele vai dar uma coisa. Fala que vai passar um doc. Alô? 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 É o prefeito Benckes? Prefeito Bill Benckes de Chicago? É o prefeito Bill Benckes, sim, de Chicago. É o prefeito de satisfação. Como é que está tudo? Tudo bom? Olha, está tudo bem. Eles estão um pouco ocupados no momento. Eu não sei se eu vou poder falar. Na verdade, prefeito Benckes, eu só queria saber dessa história aí. Que história? Ruela Frouxa. Ruela Frouxa, não. Ruela Frouxa, não. Você fala... Eu vi o Ruela Frouxa, é? Eu não souvi o Ruela Frouxa nenhuma. Você me respeita, rapazes. Você nem botou a força para cagar, né? O que é isso, rapazes? Você me respeita, eu dou... Ruela Frouxa, tem um exame de franja. Você é com pé, é? Como assim? Que absurdo. Ruela Frouxa, tem um exame de franja, tem um exame de franja, tem um exame de franja, tem um exame de franja. Tá bom, né? O show trouxe dez câmeras, tá bom mesmo isso aqui. Quando não há mais esperança, quando os fortes já não sabem o que fazer, eis que surge uma luz no fim do túnel. Eu tenho um ais na banca. Mostra, mostra. Vou mostrá-lo, só um minuto. Detetive Valdez, vem até aqui imediatamente. Detetive Valdez. Pare de fazer roleta russa aí, vem aqui, olha aí. Olha aí, olha aí, tá aí, ó. Detetive Rolando Valdez. Belo porte. Exatamente, olha aí, tá vendo? Ele é campeão de tiro. Ótimo. Exatamente, mestre em Karatê e Kung Fu. Olha aí, especialista em sobrevivência na selva. Morou dois anos em Palmas, tocantil. Perigoso, perigoso. Ele é valente, ele é valente. Ele é corajoso, esse é. Ele é corajoso. Nossa, Deus. Valdez é o prefeito, meu bem. Vamos lá, prefeito. Tudo bem. O reverendo Borba. Reverendo, é um prazer conhecê-los. Na cabeçola. Fiquem aí. Fiquem aí. Troquem algumas figurinhas, entenderam? Enquanto isso, eu vou ali buscar os dodos. Eu tenho um nivelino, eu tenho um marinho aqui. Não, pelo amor de Deus, trocar figurinhas é trocar ideias. Ah, metáforas, 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 metáforas. O comissário O'Brien tem razão. Aqui em Chicago, alguém precisa varrer o lixo para debaixo do tapete. Essa cidade está muito violenta. Está morrendo mais gente aqui do que na banda Charlie Brown Jr. Péssimo. Por isso, como não havia outra alternativa, eu tomei a iniciativa e... Valdez, pelo cajado de Abissalão. Não ouje dizer que você... Agora está feito, reverendo. As cartas já estão na mesa. Eu convoquei Edward Johnson. Macon! Depois desta bizarra informação, Só me resta orar. Obrar. Orar pela cidade de Chicago. Se precisarem de mim, estarei na catedral, rezando com meus... coraíneos. Detetive Rolando Valdez, ante esta sua atitude responsável, só me resta fazer aquilo que um governante sério e comprometido com a cidade deve fazer neste momento. Decretar estado de emergência? Não, botar a culpa em alguém. Obrigado! Volte sempre! Obrigado! 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 Por Deus! Aquele era Michael Jackson? Não, era Glória Maria! Escondam-se todos! O devorador de salames acaba de voltar! Macon! Você voltou! Como vai, Senhora Brown? Muito bem, eu sabia! Você é um homem de Chicago, não se acostumaria com a poeira do norte! Não é bem assim, garota. Só voltei para evitar que a cidade fique nas mãos dessa bandidagem. O que a gente pode fazer, Macon? O povo vota neles? É verdade. Onde estão os frios? No lugar de sempre. Você não muda mesmo, hein, Macon? Ô, Macon! Opa! Eu recebi uma carta da Universidade de Massa Chivas Ravensons. Qual a Universidade? Massa Chivas Ravensons. Agora eu não estou lembrado. Onde é que fica? Ah, fica ali em St. Louis. St. Louis, no Missouri. Não, no Maranhão. Ah, sim. É. Agora eu me lembro. E o que dizia a carta, Senhora Brown? Ah, Kathleen foi aceita. Sua filha Kathleen? Foi. Aceita na Universidade? Foi. E por que a senhora não está feliz? Eu trabalhei minha vida inteira aqui nessa messiaria porque minha filha tivesse uma vida diferente da mãe dela. Sim. Mas essa juventude de hoje, Macon, anda muito sem juízo. Como assim, Senhora Brown? É porque Kathleen vai. Kathleen vai. Kathleen vai. Diga logo, criatura de Deus. Kathleen vai estudar ciências contábeis. Por Deus, não. Justo Kathleen é uma jovem tão saudável. Essa vizinhança latina colocaram minhoca na cabeça da minha filha, Macon. Estopem todos. Isso é um assalito. É o que, meu filho? Assalito é um pequeno assalto. Estopem. Oh, meu Deus do céu. Já não basta minha filha estudar ciências contábeis? Porque a minha filha assaltou a minha filha. Oh, não. Tu ira estuda contabilidade. Estuda. Que desgraça. Que desgraça. Veni. Foi essa. Foi essa. Mas passa lá a grana, senão estortos me odios. Ai, meu Deus do céu. Qual a validade desse salame, Senhora Brown? Estope, hombre. Soy malo. Soy malo. Soy malo. Soy pericoloso. É o que, meu filho? Pericoloso. Muito perigoso. Mato-te. Mato-te, boludo. Mato-te. Mato-te. Jamais. Jamais aponte uma arma para uma águia com um salame nas mãos. Oh, Macoy, tá assustando o moço aqui. O salame pode não gostar. Os frios podem revidar. Pai, pai, pai. Tira de mundo. É dorado, cara. Pai, pai, pai. Que dolor? Que dolor? O que foi, meu filho? Tá doendo pra caralho. Opa. Oh, puxa vida, Macoy. Você acabou com ele, hein? Não se preocupe, Senhora Brown. Enquanto eu viver, ninguém assaltará a mercearia Bércoles. Muito bem. Adeus. Oh, Macoy. Opa. São 20 dólares. É o quê? Um salame, né, Macoy? Ah, isso aqui, né? É. É que eu pensei assim, se eu tivesse aqui, ele ia assaltar, né? Se não tivesse, né? Ah. O pessoal leva mais que salame. Às vezes leva dinheiro. É perigoso. Machuca as pessoas. Quer de volta? É. Então toma. Ai, para, pico. Para, isso dói, pico. Ah, Macoy, Macoy. Eu bem sei que o seu codinome é perigo. Eu me lembro da última vez em que você esteve aqui no departamento de polícia de Chicago. Você quase mandou tudo pelos ares. E agora Valdez o chama novamente. Ah, Valdez. Essa foi a maior burrada que você já fez. Não. Se bem que ele comprou ações do Eike Batista. O senhor me chamou, comissário? Oh, oh, Valdez. Eu estava pensando em você agora mesmo. Leite? Não. Cooks? Não, não. Direto ao assunto? Direto ao assunto, por favor. Valdez, saiba que foi uma grande burrada o que você fez. Eu sei, comissário. Mas disseram que eu era excelente em investimentos. As minhas ações pegaram mais do que a Suzana Vieira. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que daqui a pouco entrará por aquela porta. daquele que foi talvez o maior tira que Chicago já conheceu. Edward Johnson McCoy, eu sei, eu o chamei. Sim, você o chamou. Por isso você será punido. Punido, comissário? Sim, você será o novo parceiro de McCoy. Isso não é punição? Sim, mas não pense que eu deixarei dois loucos como você e McCoy dirigirem uma viatura pelas ruas dessa cidade envidraçada. Não, não, não. Eu já estou prevendo. Você e McCoy juntos só vão arrumar confusão. CONFUSÃO! Falou confusão é meu nome. Falou confusão, eu estou aqui. Meu sobrenome é Confusão, gata. Não, mas não tem confusão nenhuma. Falou confusão. Oficial Maurivan. Eu ouvi a palavra confusão. Confusão é ele e o McCoy. Falou confusão é meu nome. O que ele falou, confusão? Vai ter confusão. Don't speak, don't speak, bitch, don't speak, bitch, bitch, don't speak, don't speak, don't speak, bitch, 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 bitch. Se precisarem de mim, estarei na academia de polícia, ingerindo doses cavalares de aminoácidos e suplementos. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Cuidado com esse oficial, Maurivan, hein? Mas eu quero dizer a vocês que eu arrumei uma pessoa que irá supervisionar o seu trabalho. Eu não estou entendendo, comissário. Vai entender, um momento. Doutora Parker! Olá, eu sou a doutora Parker, a nova psiquiata do departamento de polícia. O que é isso, comissário? Isso é asma. Entendeu? Asma é uma pessoa que... Não, o senhor não está entendendo. Uma mulher aparece do nada, o senhor não sabe nada sobre o seu passado. Ela não vai aguentar a responsabilidade, comissário. Espere um momento, Valdez. Você está falando da doutora Parker ou de Dilma Rousseff? Da doutora Parker, comissário. Você também sabe como é nossa amiga. Você deve estar se referindo a McCoy. Ah, então você o conhece, hein? O Edward Johnson McCoy. Quem não o conhece? A minha tese foi sobre ele. 50 tons de encrenca? É. Excitante. Você deve estar a par, então, das peculiaridades de McCoy, hein? Sim, é um homem interessantíssimo. Fiz várias outras anotações sobre ele. Vou buscá-las na minha sala. Mas lembrem-se, McCoy não tem limite. É como a minha dívida no cartão de crédito. Ela está muito enganada, comissário. O limite de McCoy é o pântano que rodeia os sete rios do inferno. Algum rato sujo do Arkansas falou o meu nome? Ah, McCoy, muito prazer. Sou o Rolando Valdez, seu novo parceiro. Novo parceiro? Sim. Valdez é seu nome? Exatamente. Pois eu quero lhe ver na ponta dos pés, gritando por Chuck Norris! Chuck Norris! Chuck Norris! Ah, seu bastardo miserável! Você sabe como eu penso, não? No momento exato em que o semáforo passe do verde para o amarelo. Você decide se breca ou acelera, parceiro. Se não tiver um maldito pardal lá, cara! Exatamente. Ah, é assim que se fala. Ah, finalmente um parceiro decente, hein? Você tinha que ver um tal de O'Brien que me arrumaram um tempo atrás. Esse O'Brien era mais inútil que mamilo de homem. A única coisa que prestava eram as suas irmãs. Ah, gastávamos todo o salário com aquelas prostitutas. Oh, McCoy! Pois saiba que eu sou aquele O'Brien! Mas o senhor... Isso aqui o que é? É isso aqui? Sabe o que é? Cooks! Muito Cooks! Esse é o meu lema. Cook é bom! Pois saiba agora, McCoy, que eu sou o seu chefe! Portanto, trate de andar na liga! Você não viu ele aqui, McCoy? É lógico que eu vi, mas eu pensei que fosse Dona Ivone Lara. Porra! Você nem me avisa nada. Quando for assim, você me dá uma banda, um tiro, qualquer coisa. Vamos lá. Vamos fatiar esses bandidos como picles e enlatá-los no xadrez. Calma aí, McCoy, calma. Os tempos agora são outros, rapaz. Não há mais espaço para tiros impulsivos e violentos, como você e o velho e bom DJ. Não me fale novamente de DJ. Você sabe muito bem que ele perdeu a vida em meus braços! Eu... Eu me esqueci de como vocês dois eram próximos, McCoy. Do fundo do coração, parceiro, eu... Eu sinto muito, McCoy. Sente mesmo? Ah, McCoy, você quase me beijou, McCoy. Não, senhor, eu fico parado, você vem vindo, vem vindo. Não tinha essa linguinha, não. Essa linguinha é novidade. Sem linguinha. Ah, não se preocupe, parceiro. Eu não ia beijá-lo. Nós somos tiras e não estudantes de arquitetura. Como eu dizia, McCoy, agora temos que seguir regras, respeitar os direitos humanos, doar sangue, reciclar a lixa, essa baboseira toda. Você é muito engraçado. Deve andar resgatando o Beagle por aí, não é? Vamos, só estamos nós dois aqui. Nós dois, McCoy. E a doutora Parker? Quem? Oh, me desculpe, doutora. Oh, não se desculpe, eu estou aqui para ajudá-lo. Mas você é muito... Muito. Mas é extremamente... Eficiente. Você também, McCoy, eu vou ajudar a limpar essa cidade. Conte comigo. Valdez? A doutora Parker é minha nova parceira. Não, McCoy, ela é sua nova. Psiquiatra. Psiquiatra. Oh, sim, vamos começar os testes porque eu não gosto de perder tempo. McCoy, o que você vê nessa figura? Eu vejo uma cidade em chamas e um departamento de polícia reacionário influenciado pela cabeça oca de alguém que não conhece as ruas. Pelo amor de Deus, McCoy. Isso aqui é um sapo atropelado. Eu não falei que ele é doido, doutora. Não, doido não, detetive. Nós, psiquiatras, o chamamos de desequilibrados emocionais. Desequilibrados emocionais. Você, você e você só ficam mexendo os sacos, três. Desequilibrados emocionais, não é? Por Deus, como eu me enganei. Por um momento, por um breve momento. Pensei estar diante da brisa que varre o Grand Canyon. Oh, McCoy. Pensei que essa pele tivesse a textura de um jasmin raro que nasce e cresce no Yellowstone Park. É porque eu uso leite de aveia. A pele com pêssego, que você... Ah, não, é ela. Ela, é ela. Vai, McCoy. Por um momento. Por um breve momento. Pensei que esses olhos amendoados fossem os olhos de Ana Maria Braga. Por Deus, como eu me enganei. Você não passa de uma garotinha hipócrita e mimada. Eu não vou participar desse jogo sujo. Eu estou fazendo o meu trabalho. Está gaguejando, está gaguejando. Vai chorar. Não vou chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vagabula. Mas o que houve? Ela saiu daqui chorando desesperadamente? Eu disse a ela que Alessandre Pato vai continuar no Corinthians. Coitado do Timão. Timão, Timão. Se o Corinthians é o Timão, o Ronaldo Fenômeno é o Pumba. Recebi uma informação quentíssima. Acaba de chegar no camelódromo um grande carregamento com o novo DVD dos melhores do mundo. Sexo à comédia. Mas isso é pirataria. Pirataria, pirataria. Por isso que tá barato. Vá até lá e compre 20. Vou dar um para cada secretário. Macoy, você não. Fique aqui. Deixe isso com o Valdez. Você é um tira de elite. Valdez sabe lidar com isso. Valdez sabe lidar melhor com a pia onzada. Macoy, quando o trabalho é duro... Os duros caminham. Com a minha mole, com a minha dura o quê, rapaz? Vá logo. Vá logo antes que acabe. Leite. Não, obrigado. Cux. Não, tô bem. Direto ao assunto. Ah, direto ao assunto, por favor. Ah, Macoy, você sabe. Nós estamos aqui nesse departamento de polícia. A verba é pequena. Fazemos milagre aqui. Eu me lembro. E você ficou fora do departamento, foi para aquela tribo do norte, nós fizemos um novo concurso, entraram alguns policiais, alguns estagiários, uns não ficaram, outros não. Nós trocamos esse ar-condicionado. E eu não sei como dizer pra você, a verdade é que eu pensei... Comissário O'Brien, não faça rodeios. Macoy, quero você fora deste caso. Como fora do caso, comissário? Eu acabei de chegar. Macoy, esses bandidos já demonstraram que não tiveram infância. E eu tenho medo. Medo do que possa acontecer a você. O Macoy tem medo. O Macoy tem medo. O Macoy tem medo. Medo. Eu vou lhe falar sobre o maldito medo. Enquanto o senhor fica aqui, atrás dessa mesa reacionária, protegido por um ar-condicionado hipócrita, eu estou nas ruas, arriscando meu traseiro a não voltar mais para o meu lar. Escute aqui, seu fedelho miserável. Você estava naquela tribo do norte e eu estava no Vietnã. Não por mim, mas por funk você, por funk sua família, por funk sua pátria. E enquanto você funk assistia aqueles funk desenhos animados nebiloides, eu funk assistia funk morteiros caindo sobre o funk Saigon e vi muitos amigos meus mortos e mutilados pelas malditas mãos dos malditos funk Vietcobos. E pode apostar funk, Macoy. O gás mostarda não é tempero para o seu funk hot dog. Comissário, eu só quis dizer... Xarope, Macoy. Não roube mais o meu tempo e enfie esse seu rabinho entre essa sua bundinha seca. Alô, comissário Brian, valeu Deus. Ó, o DVD acabou. Tem mais não, foi tudo embora. Agora ó, ela recomendou um que está saindo agora, falou que é muito bom o filme. Chama A Queda. Sobre o que que é? Não sei, deve ser sobre o Vasco. Que barulho é esse? Não sei, comissário, acho que é o fantasma do rebaixamento. Brincadeira, é uma torcida organizada do Flamengo que tem aqui no Camelódromo. É a Flamelinha. Não, não tá brincadeira não, comissário. Da outra vez que o Vasco foi rebaixado, ele jogou em cada fim do mundo que os jogos não passavam no Esporte TV não. Passava no Nacional Geográfico. Tá bom, vou procurar. Tchau, comissário. Brincadeira a situação, tá brincadeira. Que porra é essa? Ah, Macoy, seu miserável. Pensou que eu ficaria de fora da festinha, não é? Eu vou lhe dizer uma coisa. Se Esporro fosse dólar, eu estaria bilionário agora. Posso imaginar, Macoy. Vamos fazer o seguinte. Você procura o DVD por ali, eu procuro por aqui. Se sobrar tempo, a gente pode extorquir alguns comerciantes. Essa é a polícia que eu conheço. Ah, moleque. Espere, não se mova. Eu aprendi isso com os índios. São três. Estão armados com metralhadoras Uzi. Um deles é careca e se separou da mulher esta semana. Proxão! Eu fui atingido, Macoy. Eu fui atingido. Policial ferido. Policial ferido. Mande reforços. Mande reforços. Vamos, vamos, vamos. Saraiva! Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Valdez, você está bem? Eu estou bem, Macoy. A bala acertou na carteirinha do meu plano de saúde. Finalmente essa merda serviu para alguma coisa. Atende aí, Macoy. Atende você, pô. Atende aí, Macoy. Eu não, o orelhão só toca para a flanelinha, que é maçã. Sou taxista agora para atender o orelhão. Essa curiosidade é que me mata, meu Deus. Alô! Show time! Show time! Corta para mim, para se vai. Corta para mim. Morre! Valdez! 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 Tá viúva, nega! Doloroso dever de convidar para o sepultamento do saudoso detetive Rolando Valdez. Às nove da manhã, no Food Together Cemetery, ao lado da Street Avenue, pela Leite. Comissário. Oh, o bacoy. Olha aí, Pacoy. Eu devia ter deixado atender o telefone. Não se culpe, não se culpe. Atende o orelhão da azar, comissário. Não se culpe. A viúva, viúva. Bá, garante, bá, garante. Olha quem está aqui, Valdez. Calma, 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 querida. Fique tranquila, fique quietinha, fique calma. Muitos homens nascem e crescem à margem esquerda do Mississippi. Do Mississippi. Tudo bem, meu bem, fique calma, fique tranquila, viu? Eu sei que você está passando por um momento, mas fique tranquilinha, que eu vou falar rapidinho aqui, tá bom? Deixa eu falar aqui, tá bom? Tá bom? Então tá bom. Desde que seja conhecimento, o que possa ser conhecível. Porque o conhecimento é a margem que faz com que o nosso saber se relacione imediatamente com o que devemos ter da consciência, mesmo que essa consciência seja uma consciência. Eu não estou entendendo nada. Mas não precisa entender. Mas eu queria entender. Não, mas não precisa entender aqui, o Marconi está quietinho aqui, ó, ele não entendeu nada, mas ele está quietinho. Então fica quietinha também, pronto, que aí eu vou falando rapidinho, tá bom, meu bem? Tá bom, você está bem? Então tá bom, fica tranquila aí. Desde que o conhecimento seja a coisa conhecível em si, dentro de si, para... Você falou isso? Você está repetindo o texto? Meu bem, meu bem, você fica me atrapalhando. É porque eu estou sofrendo muito. Não, mas pode sofrer, mas showzinho é que não precisa dar. Porque você está dando showzinho. Mas eu estou na TPM. Que TPM? O pior era ele, que era da PM. Qual é o problema disso aí? Não tem problema, não é porque ela está falando aqui. Ah, está falando agora. No mais, Valdez, era um bom homem. Era um bom homem, isso ele era. Nunca deixou faltar nada em casa. Fazia a feira toda semana com aquele tomate assim. Não tem outro buraco aberto aí para jogar ela dentro, não, hein? Não tem outro buraco aqui para... Meu bem, eu posso falar uma coisa para você? Eu posso falar uma coisa para você? No fundo do meu coração, no fundo do meu coração. Tu é chata, hein? Tu é chata! Eu tenho certeza que o Valdez está achando é bom de ter morrido, viu? Porque tu é chata! E aí, homenagem, Valdez, vamos ouvir agora o assalto de tiro. Não, tiro não! Valdez, tiro sim! Eu fico muito nervosa com o tiro! Soldado foi morrer com o salvo de tiro. Vai ter tiro, vai ter tiro. Manda para! Não, 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 não! Não, tiro não! Tiro não, para! Por favor, não! Não, não, tiro não! Tiro não, para! Por favor, tiro não! Valdez! Não, não, tiro não! Tiro não, tiro não, para! Já acabou, já acabou, perereca maluca! Já acabou! Não, não acabou não! Não, não! Não, não! Falta só um tirinho, tá bom? Tá bom! Fica quietinho, só falta um tirinho. Me dá tua pistola aí, rápido! Me dá! Não, não, não! Tu é chata, hein? Puta que o pariu! Tu é chata pra caralho! Puta! Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Valdez morreu! Mas antes ele do que eu! Ah, não! Eu vou cagar do caralho, é só porque faltava! Puta que o pariu, mulher chata! E quer saber? Quer saber? Essa porra! Não, não! Não, não! Vai pra puta que o pariu! Eu vou mijar, não! Não, não, não! Eu vou mijar, não! Eu vou mijar, não! Eu vou mijar! Caralho, mas tu é chata! Tu é chata! Vai pra puta que o pariu vai te fuder! Que essa mulher chata está falando da cunha, vem pra chegar! Caralho! Vai chupar um canavéu de rola! Para! Vai pra casa do caralho! Tu é chata, hein? Tu é chata! É por isso que Valdez vivia atrás de travestis! Com licença! Pegar! Eu vou pegar! Rápido, macaco! É pesado, macaco! Põe aqui! Calma! Vira! Do outro lado do teu buraco! Aí chega pra lá! É muito burro mesmo! Ah! Ah! Não! Ai, ai! Margaret! Eu gostaria que você ficasse com isso! Vocês tiras são todos iguais! É uniforme, Margaret! Não! Quantos mais precisarão morrer para que vocês percebam que a vida humana não é um brinquedo na mão dos poderosos? Vocês... Você é, McCoy! Me enoja! Margaret! Não faça isso, Martin! Oh, fã! Você é Edward Johnson, McCoy? É assim que me chamam! Você está preso! Preso? Sob a acusação de ter assassinado o detetive Rolando Valdez! Assassinado? Isso é ridículo! Você, por acaso, tem um mandado? Tenho! Tá bem aqui, ó! Tá bem aí o seu mandato! Não, é mandado! Mandato é político, mandado é de prisão, anota aí, tá? O que que eu falei? Você falou mandato! Não, eu falei mandado! Falou mandato! Não, eu falei mandado! Falei mandado! McCoy, se eu tivesse estudado eu não era PM! Me prende, me prende! Vamos andando, McCoy! Você vai ficar na cela com toda a história do crime! Inclusive os... Os contadores, McCoy! Contadores não! Contadores sim! Contadores não, eu imploro! A sua sorte já foi lançada! Vamos andando! Porque é um longo caminho até Hell's Prision! Hell's Prision! Uma prisão dos infernos! Comandada pelo Coronel Bergman! Com ele, você vai entrar numa fria! Confira-me! Eu vou machucar seu pequeno, pequeno, pequeno! 034! 034! Sou eu! 034! Sou eu! É você, Alcides? Sim! Também é o DDD de Uberlândia! Todo dia celular! 34! 34! Quando sair daqui eu vou matar todo mundo! Você tem companhia, viu? Companhia pra alegrar a sua cela! Pode entrar, paspalhão! Cente isso aí, McCoy! Acabou a seca, hein, Alcides! Olá! Com licença! Como vai? Tudo bem! Alcides! Precisamos de um contador! Pode contar comigo! Comigo! Sim! Você sabe a diferença entre o crédito e o débito, cara! Com essas coisas pesadas eu nunca me ensinou, senhor! Entendi! Quer dizer, uma vez, numa tribo do norte, eu fiz um balancete, coisa de entrada, saída de souvenirs, mas foi a única vez! Meu nome é McCoy e eu lhe digo, eu daria um braço para estar fora daqui! Muito prazer! Prazer! Ai! Normal! Desculpa, cara! Normal! Acontece todo dia! Relaxa! Eu não ia falar essa merda se eu tivesse visto! Relaxa! Desculpa! Desculpa, cara! Desculpa, cara! Tiveram que amputar! Doença, não, né? Não, eu participei de Crazy Escape, uma fuga muito louca! Você está me dizendo que participou de Crazy Escape, uma fuga muito louca! Sim, eu não aguentava mais ficar aqui em Hell's Prison, uma prisão dos infernos! Como foi que isso aconteceu? Pulamos o muro, caímos no mar, nadamos, nadamos, nadamos... De repente, eu fui atacado por Crazy Shark, o tubarão assassino! Uau! Você deve ter muitas histórias para contar, não? Se tenho, cara! Mas não posso contar agora! Temos que ir para a self-service, onde você faz seu próprio prato! Que lugar apavorante e abandonado! Isso aqui está mais vazio do que boate gay em dia de jogo do São Paulo! Jesus Cristo! Opa, motobêncio! Desculpa o atraso! Eu estava vindo de ônibus, mas o ônibus quebrou! Entendi! O metrô aqui leva do nada para lugar nenhum! Exatamente! Não serve para nada! Não serve para nada, é assim! Então eu demorei, peguei um táxi, por isso eu atrasei! Me desculpa, tá? Pode dispensar o rapaz! É isso que eu ia falar com você! Você não tem 80 reais para me emprestar para pagar a corrida? Tenho! Tá aqui! Obrigado! Toma aí seus 40, amigo! Pô! Obrigado! Eu quero recebo! Quer recebo? Não! Eu quero recebo! Precisa não, tchau! Então, promotor, eu quero o macoy fora do jogo! Não faço! Porque quando o macoy estiver fora do jogo, o meu crime será o maior crime da história de Chicago! Não vai ser só mais um roubinho! Um roubinho! Um roubinho! Um roubinho! Não vai ser não! O roubinho! Roubinho! Caramba, roubinho! Roubinho! Quem pode treinar essa piada? Nem parece, roubinho! Ah, macoy! Eu daria tudo para estar em Top Last Summer! Garotas com preço de banana! Ah, me desculpa, eu não estava prestando atenção! Eu tenho que me concentrar em meus estudos, eu estou preparando a minha própria defesa, sabe? Você vai ser seu próprio advogado, macoy? Sim! 061! 061! Sou eu? É! 061! Aqui, macoy! É você, macoy? Sim! Vamos andando, você tem visitas! Visitas para mim? Sim! Quem será? Não sei! Vem lá, vem lá! Eu posso apostar, macoy? Que não é lua blanco! Quem? Não faço a menor ideia! Quem? Desculpa! Só eu aqui assisto o Pecado Mortal na Record? Nossa senhora! Nossa senhora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seu zero quilômetro já está na garagem O carro Se no julgamento do macói Que não é lá essas coisas Já está pingando um carro aqui Outro carro ali Imagina quando eu for julgar aqui Os fiscais da prefeitura de São Paulo Pois é, imagina Pode trazer o caminhão cegonha Pode falar, pode falar, pode falar Senhoras e senhores, senhores jurados Meritíssimo Hein? Me chamou Falou Meritíssimo Eu falei porque estou dando início às minhas palavras É por isso Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar Pois bem, senhoras e senhores Na América ainda adormecida Meu bom e velho tataravô Barnaby Benson Você é tataravô Você é tataravô Você é tataravô de barba de bênção? Com muito orgulho, Meritíssimo Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar Obrigado Barnaby Benson costumava dizer ao seu... Ah, é, foi barba de bênção Meu tataravô, Meritíssimo Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar Ele dizia, o homem só vive quando busca algo Sim, senhoras e senhores Ele dizia isso na pensão de Shirley Paçoca Para o seu colega de quarto Ele dizia Shirley Paçoca, Shirley Paçoca Vem dar uma volta da minha motoca Para ele nãoissen Assim Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar Ele dizia, o homem só vive quando busca algo Sim Pois não É um prego solto aqui Não, porra, puta, que pariu Que ris... Guarda 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 pra mim Pois não O senhor já foi atendido Tem que pegar a senha Não, como é? Eu estou no meio das minhas palavras, Meritíssimo Eu sou o promotor do caso Quem? Eu sou o promotor, o promotor Benson Quem? Benção, Meritíssimo Deus te abençoe Benção Pode falar, pode falar, pode falar Pois bem que o nosso eu dourado seja a justiça Sim, justiça essa que alce o infinito O infinito, sim, como nossos foguetes lançados da base de Cabo Canaveral Cabo Canaveral É assim que você gosta Lento Profundo Cabo Canaveral Cabo Canaveral Eu nunca estive no Kentuck Mas Cabo Canaveral não é no Kentuck Não? Não Então onde é que é? Pode falar, pode falar É dos Estados Unidos Velho tolo Se precisarem de mim Estarei no parque da cidade De sunga branca Visualizou? Não, não, não Não mesmo Praticando Paralelas Vem em mim Dois de rã Pode falar, pode falar Obrigado Encerrando, Meritíssimo Encerrando Assim, a cidade de Chicago não pode mais tolerar e conviver Com crimes hediondos Perpetrados por fascínoras Como o Edward Johnson McCoy E é por isso que a promotoria, neste caso Nesta corte, nesta noite Pede para o réu A pena máxima A pena de morte Obrigado Com a palavra agora A defesa A defesa Pode falar, pode falar Pode falar Cadê a defesa? Porra, não tem defesa? Aqui está parecendo um Botafogo Cadê a porra da defesa? Meritíssimo Eu gostaria de dizer algumas palavras em minha defesa Espera aí, Meritíssimo Esse sujeito não tem menor condição Ele está fazendo pilates Ele não tem menor condição Ele não tem menor condição Dole uma, dole duas, dole três Vendido pode entrar Um belíssimo animal Um belíssimo animal Aí está o régua Peixe Rossi Da espaguete Top Jack Campeã treinada em três tambores Apenas 42 parcelas de 1.200 dólares Belíssima aquisição Parabéns Pegue o seu certificado Pode levar a sua régua Muito bem Muito bem Vamos agora para a parte mais emocionante do julgamento A leitura do veredito O veredito agora vai ter Cadê a porra do veredito? Eu deixei um veredito aqui Meritíssimo Eu trouxe um veredito pronto de casa Está aqui para o senhor Fica mais fácil Resolve Essa aí é da ordem Muito bem Este tribunal declara que Devido às catástrofes causadas na cidade de Chicago O tribunal não vê outra alternativa a não ser condenar o réu Eduardo Johnson O baco está condenado Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Parabéns 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 Deixe esse rapaz falar Estamos ou não na América Onde foram os parados reais de Lincoln De Jefferson De Washington Compadre Washington Se não deixarmos esse rapaz falar É melhor abandonarmos a cidade Irmos viver nas colinas Assim como os animais Meritíssimo Eu peço a palavra Está tudo errado na minha vida Cancele esse julgamento Por favor Eu vou embora Quero começar do zero Vou para minha terra natal Vou para o Wyoming Começar a construir casas populares Em regime de mutirão Tchau Eu ouvi direito Ou ele disse que vai atrás de homens populares No meio da multidão Vamos agora Para a parte mais emocionante De emocionante Do julgamento Que é a leitura De outro veredito Vai ler outro veredito Que aquele primeiro não gostou Cadê a porra do outro veredito Eu deixei dois vereditos Eu tomei a liberdade De preparar um Com meu amigo contador Caso o senhor precisasse É claro Está aprendendo Está aprendendo Muito bem Esse tribunal Sabendo agora Que existe O embargo infringente Resolve julgar de novo E levando em consideração As palavras Daquele nobre senhor Montado naquela belíssima égua Que estava sendo puxado Pelo namorado Daquele nobre senhor Declara que o réu está livre Obrigado 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 Aí Lewandowski Pode comemorar que o réu está livre Lewandowski Meu filho Vá para as ruas de Chicago E livre esta cidade Daquele teste do bandido O Corvo Para tanto Aqui está o seu distintivo de volta Aqui está a sua pistola Obrigado E aqui está a sua autorização Para matar Estacionar em vaga de deficiente Esse tribunal declara a sessão Encerrada Está encerrada Obrigado O povo de Chicago Eu farei o melhor possível O melhor possível Parabéns McCoy Eu sabia que você seria absorvido E eu sabia que você viria Baby Mas precisamos ir imediatamente Ao camelódromo Por que? Tenho dois bons motivos para estar lá Quais? Primeiro O bandido sempre volta ao local do crime Segundo Estou precisando de um HD novo Vamos lá Garota Venha comigo Não há o que temer Devagar Ok Esse lugar é horripilante Não? É mesmo McCoy Venha Com cuidado Esse lugar é mesmo assustador Garota Eu gostei McCoy Queto fácil Larga ela Dona Jean Não pode apagar a luz Que eles começam Não faça nada O que foi? Apenas observe Para McCoy Venha comigo Garota Não há o que temer Está tudo tranquilo Como Oh Jesus A minha Passa Eu sabia que você viria McCoy O policial sempre volta ao local do crime Achando que o bandido volta ao local do crime Porque o policial volta ao local Ei Enfim, eu sabia que você voltaria. Largue a arma. Largue a arma, seu partiz. Largue. Vamos, vamos. Eu já matei metade da polícia em Chicago. Não vou ter de cuidar de acabar com dois tiras. Um, três. Essa é minha arma, gata. E ela está cheia. E a munição é o amor. Macoy, cara. Peraí, só um pouquinho. Calma, calma, bichão. Calma, calma. Menos, menos, menos. Macoy, seu sobrenome é pólvora. Com licença, o moedor de carne humana vai entrar em ação. Oh, não, oficial Mourinho, tadinho. Tadinho é um caralho, mas agora é pequeno, porra. Como eu dizia, as telas da vista, baby. O que é isso? É a sirene do departamento de polícia. Nada demais. É hora de trocar o turno. Exatamente. Meu turno acaba aqui. Como é que é? Não posso fazer mais nada. O oficial Mourinho, vai. Sou um ser humano. Você tem um mal. Tenho sentimento. Dos piques, dos piques, dos piques. Se precisarem de mim, estarei no lava-jato. De shortinho cavado desfiado. Lavando meu chevette. Rete. Vai no banheiro. Pra gente se beijar. Prepare-se pra morrer, Macoy. Muito bem, vamos acabar logo com isso, Corvo. Mas lembre-se. Lembre-se que a justiça tarda, mas não falha. Então pega na minha e chacoalha. Promotor Penso? Ah, Macoy, você tem sido tão ingênuo. Eu preciso garantir a minha aposentadoria. E a concorrência anda muito, muito brava, Macoy. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia tem curso de direito até imposto. Muito bem, vocês podem me matar. Podem matar esta bela garota. Mas nunca, nunca, jamais escaparão das garras de O'Brien. Garras de cu, errou, miserável. Por essa você não esperava, não é, Macoy? Ah, Macoy, eu falei para você, fique fora deste caso. Fique fora deste caso. Mas você não me deu ouvidos. Prepare-se, Macoy, pois matá-lo agora doerá mais em você do que em mim. Doutora Parker? Doutora Parker, não, Macoy. Sharon. Há muito tempo nós desconfiávamos da coisa. Eu falei, fala, mas não olha, não olha. Ah, que morte horrível, garota. Espere um pouco. Eu acho que ele ainda está agonizando. Ele está morto. Oh, Sharon. Há muito tempo nós desconfiávamos da conexão entre O'Brien, o Corvo e a Câmara Legislativa de Brasília. Ah, é, 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 é. É braço. Eu fui escolhida por ser a melhor oficial do FBI, CSI, FUNAI. Oh, eu sou ninja, kickboxer, piloto de caça, engenheira genética física nuclear e além disso faço duendes com bolinha de gude durebox. Porra! Mas não é o suficiente, garota Não Me responda uma coisa Você produz muito leite e é boa parideira Com certeza É assim que se fala, baby Vamos nos casar Casar? Case-se comigo e vamos viver nas colinas Sim, vamos nos casar e passar a lua de mel em Buenos Aires, capital do Brasil Sim, baby Seu macoide, desculpa, desculpa, seu macoide Eu tenho um telegrama urgente, quer dizer, uma mensagem Agora? É Dá isso aí Foi mal, desculpa aí Toma conta aí pra mim Agora? Sai, Wells Oh, Jesus fucking Christ O que que foi, McCoy? Cancele as férias na Bolívia, baby Vamos para o Oriente Médio Mas por quê? Algum louco não quer encher o tanque da América Eu vou tentar치 Médio Eu vou tentar cantar pra mim Eu vou tentar tentar a bola de mel em Mana Eu vou tentar ir para aZão Eu vou tentar ir para aZão Sensacional, amigos! 18 anos da companhia de comédia Os melhores do mundo Ao vivo da Sala Vila Lobos Do Teatro Nacional Muitíssimo obrigado, Brasília Muitíssimo obrigado, Brasil Muitíssimo obrigado, Multishow Até a próxima, valeu! Qual é a sensação de sair do palco Depois desse espetáculo incrível Que a galera se divertiu do início ao fim Animando o sabadão do povo Sensacional essa experiência Eu tentei esquecer que estava na televisão Mas não dá Então assim, foi além do teatro Foi uma experiência maravilhosa Sensacional Todo mundo com sorrisão Deve ser uma adrenalina Tipo sair de um showzaço Porque aqui em Brasília Tocando em casa Se apresentando em casa É muito especial E eu fiquei sabendo que vocês têm uma novidade Para a galera que por algum motivo Não pode assistir ao vivo Estou grávida Olha só que revelação Vai rolar um DVD gravado na gringa É isso? Sim, a gente está querendo fazer isso aqui Um DVD Eu acho que vai ficar muito legal Nós estamos completando 18 anos E o melhor presente O Multishow nos deu Que foi essa possibilidade De apresentar para o Brasil inteiro Obrigado, valeu! Aê galera Mais uma pergunta então Para quem quer assistir Os Melhores do Mundo Na sua cidade Quando é que a gente pode acompanhar A agenda de shows No nosso Facebook OsMelhores do Mundo.com Temos também Facebook Temos Twitter também Para a torcida do Corinthians Nós também estamos no Orkut Procure a LAN House mais próxima Ou rouba um laptop E a gente quer falar também Está lançando um DVD De Sexo à Comédia Gravado em Nova York Comemorando os 18 anos do grupo também Em breve nas lojas Sexo à Comédia Sexo in the City É isso aí Que delícia Comemorar os 18 anos assim Muito bem Vocês arrasaram Muita merda Para vocês Como se diz no teatro Ao longo desses mais de 18 anos 40 anos de Melhores do Mundo Ad infinitum É isso aí galera Espero ter divertido vocês Muito bem Se foram os melhores do mundo Ao vivo Só no Multishow Boa noite Macoy Chegou a hora do Porco Espinho Se banhar de Nutella Sim Mas faça muito silêncio Qualquer barulho pode acordá-los Porra Um helicóptero Que maior esposa Faça muito silêncio Ok 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 Comandante Hamilton Voltará para nos buscar Ketley vai estudar ciências contáveis Por Deus não Justo Ketley Uma jovem tão saudável Pintuidos Isso é um assalito É o que meu filho Assalito é um pequeno assalto Stop Oh meu Deus do céu Já não basta minha filha Estudar ciências contáveis Estudar ciências contáveis Estudar ciências contáveis Oh não Duí-ra Estuda contabilidade Estuda Que desgraça Pois é Tchau, tchau.